Foi divulgado hoje um novo balanço da segunda fase do programa de aceleração do crescimento. Até o fim de dezembro, cerca de um trilhão de reais vão ser investidos em obras pelo país. Os resultados do PAC-2 foram apresentados pela ministra do Planejamento, Miriam Belchior, que ressaltou, o programa é um dos principais responsáveis pela manutenção do crescimento do emprego e da renda no país nos últimos quatro anos. O décimo primeiro balanço da segunda fase do programa de aceleração do crescimento mostra que o programa tem conseguido enfrentar os problemas das grandes cidades brasileiras e permitir que o Brasil cresça de forma sustentada com a geração de emprego e renda. Pela primeira vez em décadas, o país mantém um plano estratégico contínuo com o qual a gente resgatou o planejamento e infraestrutura, retomamos o investimento em setores estruturantes, fizemos renascer setores estagnados e retomamos o papel do Estado como indutor do investimento e o setor privado como parceiro fundamental. O balanço mostra que até o fim do ano vão ser executados 96,5% do orçamento público previsto para ser gasto entre 2011 e 2014, o que corresponde a cerca de um trilhão de reais. Em relação ao número de obras concluídas, foram gastos quase 800 bilhões de reais. O valor representa 99,7% do total previsto. No eixo transportes, o PAC-2 concluiu 66,9 bilhões de reais em obras e ações em todo o país. Em ferrovias, ao longo de quatro anos, 1.088 quilômetros entraram em operação. Em portos, o PAC-2 concluiu 30 obras. Na área de aeroportos, as ações do PAC-2 ampliaram a capacidade de atendimento para 70 milhões de passageiros por ano, com a conclusão de 37 obras, como reformas e construções de terminais aeroportuários. Em relação às rodovias, ao todo foram finalizados 5.188 quilômetros. Neste ano de 2015, o DENIT deverá bater o recorde de execução em termos de investimento e isso se deve basicamente às obras do PAC. No eixo energia, as ações do PAC-2 de geração de energia elétrica e também petróleo e gás natural somaram 253 bilhões de reais. Entre as usinas que entraram em operação estão as hidrelétricas de Santo Antônio e Giral, em Rondônia. Também entraram em operação 108 usinas eólicas. No setor de petróleo e gás natural, foram concluídas 63 obras. O PAC-2 também investe em ações sociais, como o programa Minha Casa Minha Vida. Mais informações com a repórter Isabela Azevedo. Nos últimos quatro anos, o programa de aceleração do crescimento PAC reuniu vários investimentos em moradia, mobilidade urbana e fornecimento de água e energia elétrica. Os empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, custaram quase 450 bilhões de reais. Ao todo, foram contratadas 3 milhões e 700 mil moradias populares. O equivalente a 7 milhões de brasileiros e brasileiras que já vivem o sonho de estar morando na sua casa própria. Para ter uma ideia, a região metropolitana de Belo Horizonte, que é a terceira maior do país, tem 5 milhões e 800 mil habitantes. É mais do que cada um dos moradores de toda a região metropolitana de Belo Horizonte tivesse recebido uma casa própria. O PAC também levou eletricidade para 2 milhões de brasileiros. E na área de recursos hídricos, foram concluídos 1.150 empreendimentos para melhorar o sistema de abastecimento de água em áreas urbanas e realizadas 32 obras para amenizar os efeitos da seca no Nordeste. O projeto de integração do Rio São Francisco já concluiu 67,5% das obras. O ministro da Integração Nacional, Francisco Teixeira, disse que os prazos de entrega vão ser cumpridos. Tudo foi contratado. O que a gente tem é que está atento a melhorar ainda mais, eu diria, a atenção no sentido de que as obras sejam ainda mais aceleradas em 2015 porque poderemos alcançar as nossas metas no sentido de ter essa obra concluída. Na área da saúde foram construídos e ampliados quase 15 mil postos como esse daqui com investimentos de 3 bilhões e 700 milhões de reais. Mais de 4 mil municípios brasileiros foram beneficiados. Foram contratadas ainda 484 unidades de pronto atendimento em todo o país. Com os recursos do PAC, também foram realizadas 1.600 obras de saneamento. Em mobilidade urbana, 31 empreendimentos foram concluídos ou estão em fase final. Além de obras de infraestrutura urbana, o PAC também investiu em cultura. Foram disponibilizados 1 bilhão e 600 milhões de reais para a recuperação de monumentos e sítios urbanos de 44 cidades brasileiras. E também hoje, a ministra do Planejamento anunciou a continuidade dos investimentos em infraestrutura, logística e na área social, com a terceira fase do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC 3. Ainda não há data marcada para o lançamento.